Alô, Cães e Mérios, como estão? Tudo bem? Eu, Marco Antônio Collares, escriba do Fórum, estou aqui muito bem acompanhado do meu Dom Canecas, do Fórum, aqui com o logo, para um Drops rapidinho, mas muito especial. Nós estamos em junho, nos aproximando da data de 11 de junho, que marca o dia da morte do Robert Irving Howard. Então agora, no próximo dia 11, a Editora Script vai lançar um livro que para mim é muito especial, pela primeira vez no Brasil, a Editora Script, eu, Marco Antônio Collares e o Editor Douglas Freitas, estamos editando, pela primeira vez no Brasil, uma obra inédita de Robert Irving Howard. Que obra seria essa? É uma obra que trata dos primeiros anos de Howard como escritor. Ela foi escrita por volta de 1928, fala sobre as idas e vindas do Howard com seus dois melhores amigos, que viviam próximos a Cross Plains, na cidade de Brumwood, o Tevis Clyde Smith e Truett Vinson, fala sobre os primeiros anos de Howard como escritor, as dificuldades, as apostas que ele fazia como brincadeira nas lutas de boxe, a vinda do petróleo para a Cross Plains e, de certa maneira, como ele pensa a civilização. Essa obra nunca foi publicada durante a vida do Howard, ela ficou como um fragmento, como uma obra sem título, mas um dos amigos do Howard, o Tevis Clyde Smith, teria dito que o Howard, numa conversa com ele, em algum momento lá da amizade deles, o Howard teria nomeado essa obra como Post Oaks and Sand Hoax. O que seria isso? Post Oaks é um tipo de carvalho que tem no Texas e o Sand Hoax é um tipo de terra que tem naquela região. Normalmente, essa árvore sobrevive nesse ambiente rústico, então a obra fala um pouco sobre isso, né? Sobre pessoas valentes, pessoas resilientes, resistentes, o Howard e os amigos, vivendo numa terra arenosa, numa terra difícil. Só que nós não vamos nomear a obra dessa maneira, nós vamos nomear a obra como ela saiu na França, quando foi publicada. Ela saiu como o Rebelde, né? Les Rebels. Nós vamos publicar, então, a obra como o Rebelde, em alusão ao entendimento maior que o público talvez possa ter em relação a essa escrita. Na medida em que o Howard realmente se porta como alguém que está intransigente com a ordem das coisas e está pensando na forma como ele pode vencer na vida como escritor. E como ele era muito rejeitado ainda nesse momento, ele começa a publicar profissionalmente nas Pulps em 1925, é exatamente esse momento em que ele está tentando vender seu nome. O Conan ainda não foi criado, o Solomon Kane está sendo criado nesse momento, o Carl ele chega a mencionar na obra que já criou, ou seja, o Howard falando um pouco dele mesmo, falando um pouco sobre como ele pensava os seus personagens e a literatura. É uma obra fundamental que a script, pela primeira vez no Brasil, está lançando. E olha as novidades, nós temos um prefácio do Rust Burke, com a publicação que saiu lá nos Estados Unidos, pela Fundação Internacional Halbert Howard, a ReUPA, com as notas de rodapé explicativas do Burke e de outros experts na obra de Howard, com um pós-fácio do Jason Carney, um scholar famoso que fez um doutorado sobre a obra de Howard e Lovecraft. Nós teremos mais ou menos 15 ilustrações fantásticas sobre trechos da obra, nós teremos uma biografia com fotos da época, e nós teremos nessa campanha alguns brindes especiais. Estamos preparando uma estátua do Howard, uma estátua dele com o famoso chapéu, terno, as luvas de boxe, e estamos preparando também uma cerveja, com um rótulo para os apoiadores, com um rótulo com a figura de Howard. Por quê? Porque o Howard menciona na obra que ele gostava de sair com os amigos, fazia a própria cerveja artesanal, e bebia a cerveja que ele mesmo produzia e oferecia aos amigos. Então, é uma obra fundamental, formato livro tradicional, uma capa especial, mais ou menos 300 páginas de conteúdo a ser lançado no Catarse, esse livro, a campanha desse livro, a pré-venda, no Catarse, agora é dia 11 de junho. Uma obra imperdível para quem quer conhecer a psique do Howard. A questão, como diz o Hustberg, no prefácio, não é que é uma obra factual. Na verdade, ela é colocada como uma espécie de autobiografia novelesca ficcional. Os fatos não são necessariamente o que realmente aconteceram naquele momento da vida do Howard, mais ou menos entre 24 a 27. O ponto não é a verdade factual, mas a verdade da representação. A maneira como Howard representa a si mesmo, aos amigos, a cidade de Cross Plains, e muito importante, a maneira como ele vê os, entre aspas, civilizados pomposos, que trabalham em escritórios, e segundo ele, escravizam os valentes homens temerários do Oeste. meio que já colocando na obra a sua opinião de barbárie, de civilização, que vai estar tão presente nos seus contos, incluindo os contos do famoso personagem. Então, quem quer conhecer como pensava, como era a vida, como se auto-representava Robert Irving Howard, essa é a melhor obra para conhecer realmente o escritor, a partir de como ele se auto-representava no papel, como um escritor tentando fazer uma obra realista, e tentando fazer uma obra em que as pessoas pudessem compreender um pouco sobre o seu jeito de ser e de viver. Convido a vocês, no dia 11, nós teremos uma live falando sobre o lançamento, e convido a vocês, no dia 11, a entrarem no Catarse, e olhar essa campanha, pela primeira vez no Brasil, uma obra inédita, em solo brasileiro, do criador do Conan. Até mais, cães e borianos, eu termino aqui com o meu dom Canecas, muito feliz, por essa campanha se iniciar, e pela editora Script, estar fazendo um trabalho tão promissor, e tão bem feito, com essa obra, desse autor que merece todo o nosso respeito. Até mais, pictos selvagens malditos. e até mais, mutt, ambém, a e o que, e um só, e a gente,